Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês a comparação entre um rímel que é mais caro e um rímel que é mais barato. Não sei se dá pra anotar aí no vídeo, mas existem algumas diferenças, mas não é muito. Então eu queria mostrar pra vocês que existe um rímel barato que dá pra ter o mesmo resultado ou pelo menos parecido com o que é mais caro. Tá? Do lado, desse lado, do lado direito, eu utilizei o rímel da Mary Kay. Esse é o Last Love. Tá? Eu usei ele, vocês vão ver durante a aplicação que eu não fiz várias camadas, mas eu passei ele várias vezes, assim, direitinho pra ele ficar desse jeito. Existem algumas vantagens, tá? Mas aí, durante a aplicação eu explico pra vocês. E desse lado, eu usei o Big Impacto, que é da Avon. Ele também tem seus defeitos, tem as suas qualidades, mas eu acho ele muito bom, muito parecido e em questão do dinheiro é bem melhor, né? Vou deixar o preço aqui embaixo pra vocês, pra vocês verem qual que vocês preferem. Eu gosto dos dois, então eu sou meio suspeita, mas tem o baratinho, que ele também tem os benefícios do mais caro, tá? Então, vamos lá, chega bem pertinho pra gente ver como que é que vai ficar essa aplicação. O rímel da Mary Kay, ele tem essas cerdas bem pequenininhas no aplicador, né? Ele é mais fino e isso ajuda muito na hora da aplicação, principalmente pra aplicação dos cílios inferiores, tá? Então, eu vejo muito benefício quanto a esse aplicador. Eu acho que eles acertaram em cheio, pelo menos pra mim, e é muito mais prático, muito mais fácil. E ele deixa mais pretinho, eu acho que ele tem uma cor bem mais viva, os cílios ficam mais curvados e bem mais separadinhos, tá? Mas ele é ótimo, o preço dele é um pouquinho salgado, mas ele é ótimo. E nos cílios inferiores também ele faz um grande efeito. Com o rímel da Avon, eu já tenho um pouco de dificuldade com esse aplicador. Eu acho que com ele a gente tem que tomar muito mais cuidado, por ele ser grande, ser cheio, ele é bem cheio. Ele tem uma curvatura, leve curvatura no aplicador, mas isso é bom, porque acompanha mais ou menos o formato dos cílios. Só que ele é grande demais, então ele acaba dificultando um pouco na aplicação. Mas ele também é um rímel bom, ele deixa uma cor viva também, mas ele não curva tanto quanto o da Mary Kay, tá? Mas ele também tem os benefícios, né? Eu particularmente gosto bastante. E pros cílios inferiores é onde tem a maior dificuldade pelo aplicador ser gordinho. Mas se fizer com cuidado, com a pontinha, também dá pra aplicar, tá? Então essa é a aplicação do rímel Avon. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, rímel caro versus rímel baratinho, tá? É uma opção, mas uma indicação de maquiagem pra vocês. Eu espero trazer mais vídeos assim aqui no canal. Me deixa um like aqui pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Deixem nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês querem que eu faça, algum vídeo em específico. Não deixem de comentar, de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Isso que ajuda muito a gente. A gente tá chegando aos 300 inscritos. A gente já tá muito feliz com isso, tá? Então vamos ajudar a gente a crescer aí, hein, pessoal? Então um grande beijo e até o próximo. Tchau!